Eles são muito mortos de fome. Aqui, quem gostar do conteúdo, de dois a doze meses. Quem gostar do conteúdo do canal, curte, compartilha, por favor, ajuda muito. Tem escrito ali no negócio que eu não consegui filmar. Ah, eu consegui uma doação desse, desse Whiskas, agora vai dar. Como é o nome? É de dois a doze meses, sabor carne. E vou dar essa ração, que também foi doada. Monelo, salmão e frango. Eles estão morrendo de fome. Uma formiga dentro do potinho. Eu peguei aqui uma vasilhazinha que eu tinha em casa. Vou botar um pouco de ração. Olha, formiga. Deixa eu ver mais pra baixo. Aqui. Eles comem muito. Eu fico impressionante. E ontem, quando eu trouxe eles, pão. Não, foi ontem, ó. Eu trouxe eles. E daí, a minha vizinha, que foi quem me deu essas comidas aqui. Ela tem gatos, né? E entende mais de gatos e tudo. Ela trouxe, já era bem tarde. Aí, eu dei pra eles. Gente do céu, eles comeram muito. Ficaram com as panças cheias. Eu nem li na embalagem quanto que se dá disso aqui, tá? Só pra ficar claro. Eu tô botando são quatro gatinhos. O último dia eu dei um sachê. Eu dei um sachê ontem, ontem. E vou dar outro sachê hoje. Eles comem tudo. Não sei se hoje eles vão comer tudo. Não, mentira. No primeiro dia, eles não comeram tudo. Eu nem botei tudo, porque eu achei que era muito bom. Mas como hoje, eles comeram de manhã. E agora, eles estão miando na volta. Parece que tá um cachorro. Eu vou botar ali pra vocês verem. Tem um outro potinho que eu botei uma ração. Só pra engambilar. Eles estão ali comendo uma outra ração. Ah, uma outra ração não. Um potinho só com ração. Dessa aqui da manela. E agora, eu vou botar ali pra vocês verem. Deixa eu pegar o telefone. Aqui, gatinho. Eu vou ficar filmando eles. Já senti o cheirinho bom. Tipo assim, o que que é isso? Mas tá todo mundo no outro pote. Por quê? Se a comida cheirosa tá nesse aqui. Eles adoraram. Vamos filmar. Eles estão, inclusive, rosnando. Olha ali, rosnando. Não briga com seu irmão. Podia ter posto um pote maior, né? Humano. Ai, que brabo. Vamos dividir com o colega. Pobre. Ih, tem um que ficou com a cabeça de fora. Vai dar volta. Pobre. Ô, irmãos. Dá uma vaca pra mim. Deu. Ele conseguiu. Já disputou lá um espaço pra ele. Aqui é o esmigo. A gente chama ele de esmigo. Ele tá com um arranhado, eu acho, no olhinho dele. Tadinho, pobre esmigo. Tem que ter um pote maior, né, esmigo? Já vamos mudar. O pote aqui, o grandão... Ah, agora sim. O grandão, ele quer ocupar todos os espaços. O grandão é esse que ele ali, ó. E parece que de ontem pra cá, no dia que eu peguei eles, parece que eles eram menores. Parece que eles cresceram muito nesses últimos dois dias. Lembrando que esses são os gatinhos que a gente pegou da rua. É o terceiro dia deles aqui em casa. Nós pegamos eles na sexta-feira. Sexta-feira, de noite, na rua. Eram oito gatinhos e, infelizmente, a gente só trouxe esses quatro que cabiam nos braços. Que é a quantidade que a gente conseguiria carregar. E os outros, infelizmente, ficaram lá. Não teve como voltar pra buscar. A gente viu quando a gente tava andando, já longe do lugar onde eles estavam, parou um carro. Então, a gente tem a esperança que os outros gatinhos tenham sido resgatados também. Eram dois bem pequenos, do tamanho desses. E dois um pouco maiores. Maiores, assim, de outra ninhada, se são filhos da mesma mãe, né? Ou um era a mãe, não deu pra ver muito bem, porque era noite. E a gente tava num lugar não muito apropriado pra andar de noite. Uma rua bem vazia, assim, de chão batido. E a gente tava com medo de ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Então, a gente pegou os gatinhos que deu, tentou deixar os outros protegidos juntos. E fomos embora. Contanto que esse carro que parou, tenha resgatado o restante. Com sorte. Nós anunciamos eles no Facebook, num grupo de doações aqui em Porto Alegre. Que engraçado, aquele rosa. Tipo assim, é tudo meu. Hoje a mamãe entrou em contato, perguntou se era macho ou se era fêmea. Mas eu não sei ver, né? Ela disse que ela sabia. E pediu pra que eu enviasse fotos. Então, tô contando o que ela me diga. Ainda tô conversando com ela. Mas como eu resolvi dar comida pra eles. Queria fazer o vídeo. Ah, deu esse comendo. Aí ela disse que vai me dizer. Eu sei que aquele ali que tem o rabinho quebrado. Tem o rabinho quebrado. Olha lá. Eu tenho muito vídeo pra postar no canal. O Roberto teve uma bicheira na cabeça. Que eu ainda não postei. O Barbosa pegou um ouriço. Tudo isso eu filmei e não consegui postar ainda. São vídeos muito longos e tal. Eu ia editar, mas resolvi não editar. Eu vou botar assim mesmo. Porque o Roberto teve uma recuperação muito boa. E às vezes a gente fica sofrendo tratando o bicheiro. E o dele foi muito bem. Tem um desses gatinhos que é o esmigo. Que é esse aqui, ó. Eu acho que um dos irmãos deu... Olha o olhinho dele, ó. Tem uma coisinha. Eu mandei mensagem pro veterinário. Uma fotinho do olho dele. Pro veterinário me dizer se precisa consultar, né? Se esperamos um pouquinho. Porque afinal de contas é um monte de bicho, né? Tem uma outra cachorra. Que eu acho que foi atropelada. Ela tá com uma pata quebrada. Eu achei que tava quebrada. Na verdade, eu acho que ela perdeu um pouco da mobilidade da patinha. Ela tava muito machucada. Com muita sarda. Também tenho que postar isso no canal. Ela faz uma semana que eu peguei ela. E... Eu vou postar os vídeos dela também. E ele ajudou muito, assim, na questão do tratamento dela, né? Isso que eles tão fazendo agora é de tirar a cabeça e ficar comendo, assim, lá de fora mais tranquilamente. Ontem eles não faziam. Eles ficavam com a cabeça o tempo todo. Eu botei um segundo potinho ontem. Eu achei que eles não estariam com tanta fome hoje. Mas eles tão assim. Por isso que eles já comeram da manhã. E eles comem. E eu não sei se pode, né? É uma coisa que eu tenho que perguntar também. Eles comem até ficar com a pata cheia. Né, gato? Olha que coisa mais querida. E eles são muito acostumados com gente. O que me faz... Ficar um pouco preocupada com o curso da humanidade. Porque como é que tu dá um amor e carinho pra um bichinho e depois joga ele no meio da rua? A própria sorte. Não dá. Não tem coisa. Olha lá. Esse aqui deles é o mais... É o mais arisco, digamos assim. Ele, inclusive... É nada. É sim. Não é? É o Smegle 2. Eles... Quando a gente tava voltando com eles, ele saltou duas vezes do colo. Assim, tipo, saltou. A gente teve que ficar segurando ele depois com força e tentando carregar ele que nem mãe, sabe? Porque... Ele ficava tentando pular do colo, os outros vieram de boa. Nós ganhamos areinha de gato também. Deixa eu mostrar pra vocês. É um que parece uma sementes. A gente ganhou tudo que precisa pra cuidar de gato. Da última vez que eu peguei um gatinho. Que foi o gatinho dourado. Que era esse tipo. E esse aí da coisa. A gente ganhou... Eu comprei o vermívo. E daí agora a gente ganha essas coisas. Mas faz dois, três dias que eles estão aqui. E essa terra-pedra já foi quase toda. Eu botei dentro daqueles negócios de tinta. E... Ela cola no cocô. É bem interessante. Mas fede igual. Tem umas que dizem que... Tu... Que ela fica cheirosa, né? Não deu. Essa daqui não deu esse efeito. Tá fedorento. Aqui eles fizeram cocô. Agora eu já vou mostrar pra vocês. Olha. Tá ali os dois cocôzinhos. Mas fica enrolado. Eu não sei se porque eles não taparam direito. Tinha bem mais terra depois. Mas aí eu te atirei. Eu acho que vou ter que botar mais depois. Né, Esmigo? Esse teu olho tá aguando, né? Esse não é o Esmigo. É sim. O Esmigo é o maior. É não. É sim. E esse aqui que tem a cara do Esmigo. Olha a diferença dos dois. Ai, tu vai deixar ele zangado. Ai, sou muito fofinho. Vai comer, vai. Que você é o menor gatinho que tem nessa casa. Olha o olho dos dois. Mas esse aí não tem cara de Esmigo. Ó, esse tem o olho saudável. O Esmigo é o que tem o olho perevento. Não, ele tem o olho maior que o do Esmigo. Do Esmigo. Esse é o Esmigo. O que é que eu quero esse Esmigo? Acho que não é, não. Eita, ronando e amacinhando você. Tentando deixar você fofinho, filho. Parou de tanto me amaciar. Não parou, não. Quer ver que ele vai cravarzinho. Olha ele. O que é esse, meu ex-querido? Tinha um papel higiênico por aí. Tá ali em cima. Já vou te alcançar. Você tava usando pelo empolinho dele? Uhum. Ó, ele fecha o olho. Tá vendo que ele tá te fofando? Ó, ó. E ronando. Muito lindezo. Tu tem que cuidar pra não enfiar o papel no olho dele, tá? É. E aí a galera que segue comendo ali. Já parou. O Esmigo 2. E o Esmigo 1. Que o Pio tá limpando os olhinhos dele. E essa galera continua comendo. Junta ali aquilo ali, filho, pra ele não comer. Parece... Aí aparece um fiapo. É isso. Esse gatinho, além de ter o joelho quebrado... O rabo quebrado, ele... Eu acho que ele tem alguma coisa na pata. É um gatuele. Um gatuele. O Pio falou que ele é um gatuele. Ele deixa uma pata meio esticada. Uma coisa esquisita. Gente, olha o tanto que ele comeu. Olha a barriguinha dele. Se você cuida de gatinhos e bebês, se sabe me dizer se dá pra deixar esse bicho comer esticada. É que eles tão assim. Eles tão no osso. Olha. E eles comem e ficam a cancinha cheia. Ele é o menos... Como é que é o nome? É o menos... O que ele vem aqui é esse daí. Querido. Ah, não. Mas ele é mais arisco. Porque a gente tenta pegar ele e fica tentando fugir. É que aí ele foi ele sozinho. E o outro segue comendo. Não, eu quero ele ir e se for. Será que tira? Será que não tira a comida dele? Não, deixa ele comer aí. Eu acho que não sei se ele conseguiu comer. Quando a gente descobrir se pode ou não da comida à vontade. A gente faz a sua escolha. Por enquanto, deixa ele comer, pobre. Por que tu devolveu? Pra eles se deitarem. Ai, eles querem dormir na caminha deles. Ali. Ai. Ai. Como pode ser tão fofinhos? Muita fofura, gatão. E aí, gato? O que a gente não gosta muito é que eles ficam olhando. Olha, ele tá olhando o semar, tá vendo? O passarinho. O passarinho. Pra quem não sabe, a gente tem uma calopsita que fica aqui no quarto do Pedro. Olha o olho vidrado dele. E lá tá o semar. Olha, olha aí. Olha, olha, isso é�. Por mim. Um hum. E aí, hein?